E olha gente, com a alta temporada chegando, Florianópolis vai ganhar novos voos para o Nordeste Brasileiro e também para países da América Latina. Karina Coppi vai conversar ao vivo com a gente agora e compartilhar quais são esses novos destinos e qual a periodicidade desses voos também, Karina. Bom dia! Oi Lucas, pois é, boa notícia para os catarinenses que já estão planejando as férias aí da temporada de verão. Esses voos com destino aí ao Uruguai e também ao Paraguai e ao Nordeste do Brasil começam a circular em dezembro e seguem então até fevereiro. Os voos para Montevidéu no Uruguai terão uma periodicidade de duas vezes na semana, serão sempre às segundas e às sextas-feiras. Já os voos para Assunção no Paraguai serão às quartas e aos domingos. Para o Nordeste, para a cidade de Recife, vão ser 15 voos diretos que vão acontecer durante a temporada de verão, com mais de 2 mil assentos disponíveis, levando diretamente o catarinense para a cidade de Recife. Com a alta temporada de verão, a empresa que vai fazer esses novos voos, ela vai ter uma base aí de como que vai ser o movimento durante essa temporada de verão e a procura dos catarinenses por esses voos direto para Montevidéu, para Assunção no Paraguai e também para o Recife no Nordeste. E não descarta a possibilidade depois de deixar esse voo fixo. Então, esses voos que começam a operar em dezembro e vão até fevereiro, é para fazer uma análise aí se depois se mantém de forma fixa esses voos partindo direto da capital catarinense para Montevidéu e também para Assunção e também para o Recife. Então, fica aí a boa notícia para os catarinenses que estão planejando as férias. Quem quiser ir para Montevidéu no Uruguai vai ter voo direto, para Assunção no Paraguai também e para o Recife conhecer o Nordeste brasileiro também, voos diretos a partir de dezembro saindo aqui do Floripa Airport. Volto com vocês aí no estúdio.